Música Vê, foi roubado? Positivo Aí aguardando que ela ganha um mil... Milvan? Minva. Minva. Tá vindo na nossa direção aqui. Vamos continuar! Vou esperar aqui. Aguardando o contato. Pode vir, tá indo passando no sentido de delegacia. E aí, ela se vê em cima. O sentido de delegacia, tá passando aqui pelo condomínio. Pode vir. Passando embaixo do helicóptero aqui. Pode vir, pode vir. Tá na... um Minva azul. Beleza. Visual. Acompanhamento. Bateu, ouviu uma batida. Bateu, bateu. Saiu. Parou? Parou. Eita porra, caí. Quase. Meu Jesus amado. Oxi. Andino, amigo. Desse helicóptero é horrível. Já era. Passamos ele. Não dá pra prender mesmo. Fazer o que, né? O cara correndo atrás do cara igual um bobo. O cara lá é menos. O cara aqui é menos. Eu tenhoami umあります. Ah, não vou. O cara não tem a manhã deころura. Não é o cara igual um do no meio. Boa! O cara... O cara estáamiento. O cara, o cara está em baixo. O cara. O cara vai sotão para mim. O cara vai sotão para mim. Sem contato visual ainda... Tô indo por baixo aqui. Ah, tá em cima, tá em cima. Tem uma mulher de... Ah, de azul. Conseguiu ver ela daí de cima? Debaixo? Dei na cara dela o tiro. Nossa senhora! Tem mais algum? Não. Quer que eu faça uma varredura por baixo? Bom... Vou fazer uma varredura mais extensa aqui por cima. Bora, bora, bora em cima. Aí eu pulo aqui por cima. Vou pegar essa rodovia extensa aqui. Esse cara parado aqui. Tem um cara parado? Tem, mas deixa eu ver... Não, tá de boa. Mas tem um cara de принципе. Não, não. Vai ficar com que a gente tá, cara. Certo. Tá do que dúvida? Opa! Aí subiu um condomínio de briga de torcida. Aqui. Perto do lugar que a gente spawna. Na... naquela rua que a gente spawna lá. Isto aqui. Na parte de centro. Eita, explosão aqui mano. Explosão? No hospital. Oxi, tem uma ambulância pegando fogo aqui também. Oxi. Vou dar uma olhada aqui. Não é aquele bug não? Tem outra ambulância pegando fogo aqui. Tem que ficar de olho, pode ser o outro... o outro indivíduo lá em. Tentando um contato visual aqui. Sem contato visual. Bom, vou retomando aqui. Ok, vou lá deslocar no FTH. Beleza? Beleza, escuta aí. Nossa senhora, briga do PT. O que é isso, velho? Divers indivíduos em vermelho... o PSL vai suspender. Meu Deus do céu. Eita, pega. Cheguei pra resolver. Taddy, taddy. Tá porra. Meu pai, ele tá mandando os caras tudo pro hospital. Resolvido? Resolvido. Daquele jeito. O helicóptero tá horrível. Tá me tocando no chão. Caiu na água. Quase. Por pouco. Eu vou dar um rolê naquela rodovia, ainda tô cismado lá. E também, vou lá. Dá aquele pressentimento que tem cara lá? Uhum. Um pouco ousado. Quero ajudar, calma aí. Pra facilitar eu vou de perto. Tá aqui, pai. Tá doendo. Entra no... Porra, velho. Os caras ficam entrando no porta-mala, mano. Que isso, cara. Ah, mano. Os mods dão uma raiva nessa viatura que eu tô aqui também pra ir no porta-mala. Hum. Dá uma raiva disso, mano. Mas no offline é de boa. A mulher que eu balei tá aqui. Tá aí, né? Boa, agora sim. Mano, se desce convertida pro pé, tá muito top, mano. Isso. Vai pra lá, vacilão. Vai pra lá. Tá porra. Ouvi. Ué. O que foi isso? Não sei não, mas... Passei aqui na rua aqui. Foi seus parceiros que atirou, não foi? Foi. O que foi isso? É? O que foi isso? Ah, tá muito bom? Não foi isso? Vamos pra lá. O que foi isso? Não tava aqui. Falei pra você que eu tava pressentindo que nós ia pegar. Agora eu volto com o meu patrulhamento. Só que tem mais? Era dois, né? Que tinha apagado. Então já foi um derrubo aí em cima da ponta. Outro, mano. Tá saindo dos freds. Vou subir aí. Vamos, vamos, vamos. Tudo de falso. Nossa senhora. Tinex, preciso filmar isso aqui pra você, mano. O que é isso que tá brilhando aqui, meu filho? O que é isso que tá brilhando aqui? Veito roubado na minha rede. O que é isso que tá brilhando aqui? Vou lá atender a minha por precoce. Já que roubo o progresso. Pô, sim. Vai lá, eu tô indo na sua caminha aqui. É acompanhamento. Parou, 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 parou. Para. Tá no posto, veículo esportivo. Nossa, mano. Pinote? Você não imagina o que aconteceu? Capotou. Não, ele bateu na bomba de combustível do posto e explodiu. Nossa. Vou aí que tem aí pra verificar. Manobrar a viatura. Bem na hora que eu cheguei, ele manobrou o veículo e bateu. Até os cachorros aqui já tá latindo, ó. Ficou só a carcaça do... Brilhando demais, tá? Se ele é esse. É, ele é esse. E ele é esse, ó. O cara virou um carvãozinho, mano. Tipo, tostou o cara lá dentro. Aí, ó. Dá pra ver o contorno dos braços. Vá lá, tenta ver o cara lá dentro, lá. Tostou ele. Na 010 vai retomar. Carai, mano. O cara torradaço. Não dá nem pra enxergar, né? É. Vaz, ativado. Opa. Tiro os disparados aqui atrás. Tô ouvindo um tiro. Tô com o carril, tô com o carril. Bora. Tô daqui, tô roubá-la. Meu Deus, eu nem gosto. Meu Deus. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Eita pera! Fica uma merda! Sem querer aí! Tranquilo, tranquilo! Ué, não é aqui não? Ué, como é que tu sabia? Eu vi que você ia virar! Eu ia virar mesmo, só que eu ia dar um contorno lá e pular! E daí tá rodando! Eu costurei as entradas ali! E aí, mano! Se deu certinho! Eu vou virar mesmo! Eu vou virar mesmo! Aqui, arrombada! Para! Para, Kinga! Caramba! Canhão na mão aí, ó! Olha o fogo a mim! Ah, aqui tá sob controle! E aí! Chamou o Emílio aqui! Ah, porra desse Emílio aqui! Meu polícia meteu um empurrão no outro aqui, ó! Meu parceiro, ele saiu forrando, foi embora! Eu vi você de helicóptero, eu vi você de helicóptero e deu vontade! E que...